Pai, eu queria tirar a Juliana daquela pensão. Madonna mia. Lá vem você de novo com essa história, Marco Antonio. Ela está trabalhando com a Paula, não está? Sim, sim, sim. Estão trabalhando juntas. E estão se dando muito bem, se você quer saber. Por isso mesmo que estou falando, papai. Você tem que me ajudar a tirar a Juliana daquela pensão? Mas como, Marco Antonio? Mas como? Você quer tirar ela do marido dela? É isso que você quer? O marido dela sou eu, papai. Por favor, Marco Antonio, por favor, por favor, para o teu pai, vai bem, né? Me tira essa história da tua cabeça, hein? Eu só vou tirar essa história da minha cabeça, meu pai. Depois que a Juliana voltar a viver comigo. Sim, mador, mador, hein? Morto numa sepultura. Eu não tenho medo disso, papai. Antes que aquele italiano maledetto me mate, eu mato ele. Eu já poderia ter feito isso antes, se o senhor não tivesse me tirado a pistola da mão. Mas você não é louco pra fazer uma coisa dessa. E eu não quero um filho assassino. E o senhor quer um filho infeliz? Por toda a vida? Não fala isso, filho meu, não fala isso. Ninguém quer mais te ver feliz em esta vida do que tu, pai. Mas não o matando de zona. Mas ele me roubou a Juliana, papai. Por que eu vou ter medo dele agora? Eu tô sentindo que a Juliana pode voltar pra mim. Você pode estar sentindo errado, filho meu. Eu não estou sentindo errado, papai. Eu sinto que a Juliana não está mais gostando dele. Mas você pode estar enganado, Marco Antonio. Eu não estou enganado, papai. Alguma coisa que aquele italiano fez que a deixou muito magoada. Alguma coisa ele fez que a deixou desencantada da vida. Capisce? Sim, sim, sim. Eu entendo, mas eu não acredito nisso. Como não acredito, papai? Não me roube essa esperança. Vai bem, vai bem, vai bem. Eu vou dar um jeito pra tirar a Juliana daquela bendita pessoa. O meu pai permitiu que o Matheus venha até aqui pra ver o nosso filho, Mariana. Eu já estou sabendo, senhora Rosana. A sua mãe já me contou feliz da vida. A minha mãe me foi de grande ajuda. Como todas as mães, não é verdade? É verdade. Mas agora eu quero lhe pedir um grande favor. A menina fale. Menina? A Leonora me chamava assim. Menina. É porque a senhora é muito jovem ainda, apesar de tão sofrida. Mas me diga, o que a menina quer que eu faça pela senhora? Que me vá lá naquela bendita pensão. Fazer o quê? Contar pro Matheus que meu pai permitiu que ele venha aqui ver o nosso filho quando ele quiser. Naturalmente, sem que a Juliana fique sabendo disso. É. Mas eu acho que a senhora saberá como fazer o que eu estou lhe pedindo. Fique certa que eu farei. Eu não quero que ela saiba, Juliana. Ela não saberá, eu lhe prometo. Eu confio em você, Mariana. Eu vou fazer tudo pra merecer sua confiança. Com licença. Eu estou lutando pelo que é meu.